Olá galera do youtube, eu sou o Gemma, sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio do Blur Archive, no vídeo de hoje vai ter treta, vai ter bastante treta, mas primeiramente vamos ver a personagem que chegou aqui, chegou a Koyuki, eu acho que é o nome dela, chegou a Koyuki aqui, é uma personagem que os asiáticos adoram muito, porque eu acho que ela é muito fofinha, toda hora eles falam, nossa é muito fofinha, eu quero ela, daí os caras foram atrás dela, mas ela não é uma personagem limitada, ela pode sair para você conforme você abrir outros banners, então ela não é uma personagem limitada, pegue ela só se você achar fofinha, achar muito fofinha, eu quero ela, pode pegar né, a ultimate dela, se eu não me engano, a skill dela é baseado em limpar mapa, se eu me lembro bem, ela vai ser bom, eu acho que vai ter um boss em específico que você vai precisar limpar mapa, senão ele fica mais forte, ele dá um dano absurdo, não sei, eu acho que uma fita assim, quer ver aqui, olha lá, ela joga uma bomba, uma bomba nos inimigos em uma área circular lá, daí a bomba faz um monte de efeitos aqui, dá vários danos nos inimigos, ela é boa para limpar mapa no geral, é isso aí mesmo, é limpar mapa bicho, é isso aí, aumentar o ataque dela também, enfim, é boa para limpar mapa mesmo, o dano dela o que é azul, então se você estiver precisando de personagem para limpar mapa que seja inimigos do tipo azul né, defesa azul, você já pode usar ela já né, também que estamos, estamos tendo aqui ó, o boss final do final showdown, estamos tendo aqui também a batalha final do Blue Archive né, daí vai acabar o Blue Archive por enquanto né, daí eles vão começar uma nova saga né, esse aqui é o final da saga do Blue Archive, final do capítulo 1, tipo o Honkai Impact sabe, que acabou a história principal, mas daí eles estão tentando começar uma outra história, mesma fita do Blue Archive entendeu, mas só que o Blue Archive tem muita teta para acontecer ainda tá, você pode vir aqui na loja aqui e comprar tickets né, tickets aqui para você enfrentar esse boss aqui, esse boss aqui, deixa eu ver o boss aqui, peraí, esse boss aqui é a Shiroku Terror, tá vendo aqui ó, ela, ela, o servidor inteiro está enfrentando ela tá, olha lá, o servidor inteiro está enfrentando ela, tem quantos HP ali? 6 trilhões? Quanto ali? Não sei, tá então, nós todos, todo mundo do servidor está enfrentando ela aqui, eu não enfrentei ela aqui ainda, eu vou precisar, eu vou tentar ajudar aqui, nós aqui a arrancar a HP dela e eu vou lutar com ela no extremo e no Insano cara, eu nem sei como que enfrenta ela direito, imagina no Insano, você tá maluco? Eu vou enfrentar ela no extremo que já tá bom já, o Insano eu vou deixar para os Cachers ou sei lá né, eu vou tentar enfrentar ela aqui no Insano, Insano, tá, eu já deixei um time preparado aqui para ela já, quer ver ó, olha lá, eu estou usando esse time aqui ó, eu estou usando a Hoshina, a Hoshina eu já falei para vocês que ela é ótima né, ela restaura muita energia né, dos Ultimates, estou usando a Yuka Track para dar escudo para nós, porque eu lembro que vi um gringo falando que ela dá escudo aqui nesse boss é bom, mas caso você não tiver ela, você pode usar uma outra personagem aqui para dar escudo aqui ó, que é essa daqui ó, Shizuko, essa aqui é de graça tá, essa personagem dela é de graça, eu ia até buidar ela, só que a minha tá sem build ainda, tem que precisar upar skill e como que a minha Yuka já tá buidada, então eu vou usar Yuka mesmo, tá, estou usando a Mika, porque a Mika dá bastante dano né, e ela tem bastante, o inimigo tem bastante HP, então vai ser interessante, e estou usando também a UI para diminuir o custo dos Ultimates dos meus personagens, estou usando essa personagem aqui também, a Fuka para ela juntar os personagens num campo, porque eu vi que esse boss aí, ele tem vários ataques que pega em várias áreas, então você tem que ordenar suas personagens para algum lado e tal, a Yuka também faz isso tá, e também a personagem que eu recomendei aqui para vocês aqui, a Shizuko também faz isso tá, então é por isso que é bom, estou usando a Himari aqui também, que a Himari faz a Ultimate dos meus personagens voltar mais rápido também, fora que ela aumenta o ataque, então eu quero fazer um time que restaure muita energia para eu não morrer, porque esse boss aqui falaram que é difícil tá, afinal de contas é o último boss do jogo, e obviamente a Shiroko Terror não vai vir sozinha, ela está com o Sensei do mundo paralelo, e como eu já falei para vocês, a habilidade do Sensei é de mudar a realidade né, ele tem um poder completamente roubado, então essa luta é muito complicada, se o Sensei me acertar aqui ele vai ter um dano violento de mim ou até me matar, por isso que você tem que ter personagem, deixa eu diminuir o custo da minha querida ali, por isso que você tem que ter personagens que juntem o seu time para um lugar específico para você desviar dos ataques do Sensei, olha lá, o Sensei vai atacar aqui ó, tá vendo aqui ó, tá vendo uma barrinha ali ó, só que ele vai atacar no meio também, tá vendo aqui ó, essa barra aqui ó, ela vai pegar tudo ao redor, você tem que ir no meio, então deixa eu puxar aqui para cá, só que meus personagens vão voltar um pouco para o outro lado, então eu vou usar aqui de novo, ai escapei, ufa, porra, tá, usa de novo aqui já para restaurar a energia, aumenta o ataque da coisa aqui, vamos lá, pau 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 pau, diminui o custo da ultimate da coisa aqui de novo, lá vai o Sensei de novo, usar esse ataque poderoso, peraí, deixa o vermelho quase encher, perfeito, vamos lá, e agora, ufa, aumenta o ataque da coisa aqui, vamos lá, pau 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 pau, blau, nice, ai cacete, é, minha coisa está morrendo ali, nessa hora HP, nice, dois coisas aqui, ele vai atacar ali no, no, na esquerda o Sensei, ah, matou minha personagem ali cara, numa só, espetacular, restata, restata, nossa, vocês viram, matou, num ataque só o Sensei ali da esquerda, ali eu estava esperando aparecer um círculo, cacete, bicho é forte mesmo, os caras não está de brincadeira, Calma, 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 calma que não consegue E a coisa aqui Tá lá o custo mais barato ali, ó Ultimita coisa, que é o efeito da UI ali Nice Aqui, aqui, espera aí Aqui, aqui, aqui Aqui Cacete Ahn, aqui Nice Ó, cumprir as ultimita e voltar rápido Nice Hummm Diminuir a coisa ali Da outra ali Nice Uh Um 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 Do Um 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 Ai usei o Akura muito cedo Ai a batalha acabou Tá tudo bem, nós tiramos o dano dela Agora nós podemos enfrentar de novo Na segunda vez que eu enfrentar eu consigo matar Eu consigo matar ela uma vez Quer ver ó Já tá aqui ó Já tá diminuído, dá pra matar Viram como que é complicado já no extremo Imagina no insano No insano é pra galera que tá muito buidada Eu vou precisar buidar mais a minha U inclusive Ela tá levando muito dano mano Mas entenderam como que funciona a luta? Você tem que ficar esperto bicho Ou você vai na dificuldade mais baixa ali Que já ajuda já Quanto mais você conseguir matar ela Melhor pra nós Quanto mais dano você tirar dela Melhor pra nós Você viu que o sensei que é perigosíssimo Com esses ataques em área dele Eu tô falando pra vocês Que o sensei é muito perigoso Eu vou Eu acho que se você conseguir matar ele Na última dificuldade ali No insano É insano o nome? Não lembro Eu acho que você recebe Um itemzinho colecionável Eu acho que o Um cartão Eu acho Eu não sei O sensei vai usar o cartão de novo? Ah não Ah não Fudeu O que tem que fazer nessa segunda forma dele Que eu não sei Rapaz Socorro Ah tem que ter dano Tá nice Vamos lá Santo Ah Chuchu Chuchu Peraí Vem cá Aumenta o dano da minha querida Caramba Pega Nice Tá baratinho Ultimate da minha querida Fever time Vamos lá Vai Piu 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 Que difícil Vocês viram ali Que eu falei pra vocês Que o cartão do sensei É a mesma coisa Que um cartão de crédito Ele tava colocando Cash ali Vocês viram Não tô nem brincando Ele tá literalmente colocando Cash dos cristais ali Ele colocando Ele colocando Cash de novo Para fazer A Shirokoteia Vortar de novo Isso monou ela de novo Quebrada mano Você tá maluco Puta Eu matar ela uma vez Não tirou nada Do 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 Rapaz Eu vou Preciso enfrentar Tentar enfrentar no insano Eu acho que eu vi falar Tá Que se você conseguir Enfrentar no insano Você ganha um cartão O cartão preto Do sensei O cartão dele é todo Preto cheio de sangue Então é isso Essa é a batalha final Do 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 mas essa primeira história já foi cabulosa já mas pode esperar um negócio cabuloso porque a gente não acabou com eles aí né vamos ver como que vai ser a ceninha depois que enfrentar eles né depois que a gente conseguir enfrentar ela aqui e se a gente conseguir matar ela né se a gente conseguir matar ela vai ter uma ceninha depois tá vai aparecer aqui que você vai ganhar uma quantidade de cristal provavelmente 1200 por aí você vai clicar aqui e vai mostrar uma cena final mostrando como que vai ser o final após a luta que eu nem eu sei como que é eu não peguei spoilers tá veremos como que vai ser mas aí ajuda a gente a matar essa kenga louca aí tome cuidado na luta né porque como vocês virem na luta é meio complicada se a luta tiver muito pergada é primeiramente não enfrente o boss assim já logo de cara faz o seguinte vem aqui e clica mock battle mock battle é pra você praticar então não é não é não é pra valer entendeu então clica mock battle testa primeiro vê como se você se sai se tiver muito difícil vai no hardcore aqui no máximo aqui que deve ser bem mais fácil o sensei talvez não mate na hora talvez ele só arranque quase tudo o hp não mate na hora e daí fica mais tranquilo usa mock battle primeiro pra você praticar quando você aprender a fazer um time interessante daí você começa entendeu é no meu caso eu 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 fui ali na hora ali né daí eu fico eu fico eu fico em restart né se tiver algum problema com que restart e fechou né entendeu entendeu caramba pior que minha ui tava com tava com o negócio de resistência no máximo rapaz ele tirou tudo aqui do dano de mim do mesmo jeito rapaz tá tudo errado nessa vida eu preciso falar mais de nível então vou colocar pelo menos nível 80 né pelo menos isso cacete cara que que cara complicado e como que o sensei do mundo paralelo já está morto ele pode usar o cartão dele à vontade né porque eu ia falar que o cartão do do sensei drena a vida dele né se ele usar por isso que ele não usa muito na história né corre quando ele usa ele usa bem pouco porque já vai ter arregaça já mas se